Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao webinar, programa Next Generation Science 2025. Eu me chamo Marcela Gama, eu sou coordenadora da rede Fiocruz Pesquisa Clínica, e é um grande prazer poder contar com a presença de todos vocês aqui. Atendendo a LGPD, eu informo que esse evento está sendo gravado, os microfones e as câmeras estão desligadas, e na sessão de perguntas e respostas PIR, no Teams localizado na barra superior, vocês poderão enviar suas dúvidas. Esse é um evento fruto de uma parceria entre a rede Fiocruz Pesquisa Clínica e a plataforma de pesquisa clínica da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz e a Novartis. E ao longo desse evento, vocês vão ouvir sobre o papel da plataforma VPBCB na Fiocruz, mais sobre o programa NDS e também as experiências com a Larissa e o Roberto, os participantes das edições anteriores. Com isso, eu gostaria de chamar agora Thaís Amaral, é a coordenadora adjunta da plataforma de pesquisa clínica da Vice-Presidência da Fiocruz. Seja bem-vinda. Thaís Amaral, é a coordenadora adjunta da Fiocruz Pesquisa Clínica da Fiocruz Pesquisa e Coleções Biológicas, que é coordenada por André Dai. Eu vou falar brevemente sobre as iniciativas de pesquisa clínica que são induzidas pela VPBCB. Didaticamente, a gente divide em dois eixos principais. O primeiro eixo, que é financiamento de projetos de pesquisa clínica em desenvolvimento tecnológico de produtos para aplicação do SUS, que são os editais de fomento à pesquisa. O segundo eixo é a plataforma de pesquisa clínica da VPBCB, que é uma estrutura permanente dentro da Vice-Presidência de Pesquisa e que é responsável por coordenar as atividades que fazem parte do ecossistema da pesquisa clínica na Fiocruz. Inclui, então, as atividades que é a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, que está sendo responsável por coordenar a proposta dessa webinar e que está estabelecendo a parceria com o programa da Novartis, a Rede Fiocruz de Biobancos, o Headcap Institucional e as ações de capacitação em pesquisa clínica. Além da integração com iniciativas relacionadas à pesquisa clínica na Fiocruz, como o REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, e as iniciativas de ciência aberta coordenadas pela VPEG Arca Dados. A plataforma de pesquisa clínica é um grupo de pesquisa que foi estruturado há mais de 10 anos na VPBCB com o objetivo de atender as demandas dos projetos de pesquisa clínica fomentados pelos editais internos e por projetos de cooperação externa para apoio ao cumprimento das boas práticas clínicas e formação e capacitação em pesquisa clínica. O grupo tem aproximadamente 45 colaboradores que têm vasta experiência nas áreas transversais de pesquisa clínica, então, são gerentes de projetos, monitores, equipe de dados, epidemiologista, estatístico, coordenadores de pesquisa, farmacovigilância, ético-regulatório e o apoio ao desenvolvimento de programas de formação e capacitação. Eu vou fazer um recorte que é agora focar no compromisso da formação e capacitação em pesquisa clínica para os profissionais da Fiocruz. Então, a plataforma de pesquisa clínica da VPBCB tem um plano de ensino e formação que é coordenado pela plataforma em parceria com secretarias acadêmicas de unidades da Fiocruz, com o INE, FF, e dentro desse plano são oferecidos, por exemplo, o curso de especialização em farmacovigilância, que inclusive hoje está em etapa de entrevista dos candidatos, o curso de especialização em monitoria de ensaios clínicos, que tem por objetivo formar monitores que atuarão em projetos de pesquisa clínica, além de capacitação em boas práticas clínicas para projetos, treinamento em headcap e uma parceria com a DNDi no programa TDR, que é um programa de fellow em pesquisa clínica, um pouco parecido com a proposta desse programa, mas que tem uma duração maior, cerca de um ano, e agora essa oportunidade com o programa NDS. Esse programa, que a gente vai conhecer hoje um pouquinho, que a Caroline vai apresentar para a gente, ele é destinado ao mundo todo e com foco nos países subdesenvolvidos e de baixa renda. Nessa edição de 2025, fruto então dessa cooperação entre a plataforma e a Novartis, induzido pela Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, a Marcela Gama, que está coordenando essa ação, os alunos da pós-graduação da Fiocruz terão então uma prioridade na seleção nessa edição, os alunos então que estiverem aptos e forem pré-selecionados pelo programa receberão uma recomendação feita pela plataforma da VPP-CB para o time responsável pelo programa, o time externo, mas que também não é uma garantia de seleção. A Caroline vai explicar um pouquinho mais como é o modus operandi. E eu acho que o diferente é que, ao final desse programa de capacitação, é um ponto que agrega ao processo de formação e capacitação, é a oportunidade que o aluno ou os alunos terão de fazer um estágio também na plataforma de pesquisa clínica da VPP-CB, dentro de todas aquelas áreas que eu mencionei no início da minha fala, como continuidade do treinamento. Atualmente nós temos, por exemplo, da Larissa, ela vai falar na sequência e um pouco da sua experiência com o programa, e ela atualmente está inserida num protocolo clínico que faz parte do portfólio de projetos da plataforma, que foi contemplado em um dos editais de nova pesquisa clínica. Eu me alonguei muito aqui na minha fala, mas achei que era importante contextualizar todas as atividades da plataforma. Na Fiocruz nós temos várias unidades com pesquisadores com vasta experiência e conduzem pesquisa clínica há anos, e a RFPC é um facility que aumenta a capilaridade, a interação dos grupos de pesquisa na Fiocruz. E finalizada aqui a minha fala, eu passo a palavra então para a Caroline, que vai apresentar melhor o programa para vocês. Obrigada. Obrigada, Thais. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Caroline Demac, eu sou diretora na área de assuntos médicos, médico-a-fé na parte de saúde global da Novartis. Faço parte do time global na área de Global Health, e estou aqui hoje representando a minha colega Kiko, que é diretamente responsável pelo programa NDS no nosso time. e poder compartilhar um pouquinho mais para vocês, mais detalhes com vocês sobre o programa, e para que aqueles interessados possam fazer a inscrição ainda esse mês. E a Larissa e o Beto vão poder compartilhar mais, como quem realmente já viveu essa experiência. Sou fã do NGS também, desde a minha função anterior aqui no Brasil ainda, que eu divulgava o programa aqui, então acompanho desde 2012, e realmente vejo um impacto muito positivo. Marcela, eu... Carol, é só um minutinho que a gente está subindo. Tá bom. Ah, você quer compartilhar? Se você quiser subir... Não, se você puder, pode... Tá bom, só um minutinho. Tá aberto aqui, Marcela, também, se você preferir eu compartilhar. Ah, já está aí. Quer que eu já assumo o controle aqui? Pode, pode, pode ficar à vontade. Conseguem ver direitinho os slides? Beleza. Bom, então, começando, o que é o NGS que a gente tanto fala aqui? O Next Generation Scientist. É um programa de estágio, são três meses de estágio, lá no campus da Novartis, na Basileia, na Suíça, direcionado principalmente para alunos de mestrado e doutorado, jovens cientistas que estão atualmente cursando mestrado ou doutorado, e o foco são jovens cientistas dos países de baixa e média renda. O objetivo desse programa é ampliar a capacidade em áreas, principalmente em pesquisa, em áreas voltadas nas doenças negligenciadas. Eu vou falar mais um pouquinho mais adiante. O programa, ele visa tanto a capacitação científica, então, cada participante, ele é alocado junto com um mentor num dos nossos laboratórios, ou num laboratório fazendo algum trabalho de bancada, ou com alguém que trabalha em pesquisa clínica numa parte mais administrativa. Eu acho que vai ser legal com o exemplo do Beto e da Larissa, de ter um exemplo mais concreto dos tipos de projetos que podem ser executados durante o NDS. E sempre com esse alinhamento entre a área de pesquisa, a linha de pesquisa atual do candidato, do participante, para ter essa alocação junto com uma área de alguma maneira relacionada, ou com a linha de pesquisa, ou com o conhecimento que o candidato quer desenvolver, é feito esse match. O programa, ele é voltado principalmente em torno do projeto de pesquisa, que é pré-acordado, antes da pessoa chegar, em junho, lá na Basileia, mas também tem as sessões em grupo, que eu vou falar mais um pouquinho adiante, e ninguém melhor do que a Larissa e o Beto, para compartilhar um pouco sobre isso também. E esse é um programa da Novartis, mas em parceria com a Universidade de Basel, da Basileia. Então, com isso, o participante tem também a acreditação da Universidade de Basel. Quais os benefícios de participar nesse estágio de três meses? Então, o primeiro ponto que eu já comentei aqui é a possibilidade de trabalhar num projeto de pesquisa na área de interesse do participante. na linha de pesquisa que depois, quando ele volta para o país de origem, esse conhecimento adquirido nesses três meses, esse treinamento, ajude a impulsionar também e continuar na linha de pesquisa de acordo com a necessidade local. O programa visa o aumento das capacidades científicas, contribuir com o aumento da capacidade científica do participante, não só com o projeto, mas com os seminários e com as sessões em grupo que também ocorrem ao longo desses três meses. Um outro ponto que, na minha opinião, eu acho que é uma das belezas do NGS, é conectar jovens cientistas do mundo todo, dos países emergentes, dos países de baixa renda, média renda, em linhas de pesquisas as mais diversas. Então, sempre que eu converso com alguém que já participou, esse ponto vem à tona, a amizade que faz e a possibilidade de colaboração futura que faz por esses três meses de convivência com outras mentes brilhantes também. Acho que essa rede de jovens cientistas trabalhando em áreas, de alguma maneira, relacionadas é uma coisa muito rica também dessa experiência. O programa envolve uma mentoria, então a possibilidade de desenvolvimento científico, mais outras skills, outros conhecimentos que contribuem com o avanço da carreira do participante através da mentoria. E o que eu já havia comentado, que é a acreditação que é pela Universidade da Basileia. Então, além do projeto de pesquisa, que é o foco principal durante os três meses, a execução do projeto de pesquisa junto ao mentor, alocado em determinado laboratório ou escritório. Mas, além disso, todas as quintas-feiras tem essas sessões em que o grupo está sempre junto, todos os 20 e pouquinhos, geralmente, participantes têm essa sessão em conjunto, com uma agenda diversa, cada quinta-feira com um foco. Então, desde sessões para treinamento de oratória, de comunicação, liderança, discutir os próprios projetos, atualização em relação aos projetos que cada um está desenvolvendo, e sessões nos mais diversos tópicos dentro da indústria farmacêutica, desde o descobrimento, da fase de discovery, da pesquisa clínica, da parte regulatória, farmacovigilância, sobre os sistemas de saúde, os desafios no sistema de saúde, de maneira geral, acesso aos medicamentos, que é um outro tópico extremamente importante, principalmente na nossa área aqui de saúde global, que não basta fazer a pesquisa, desenvolver um novo medicamento e registrar, tem ainda muita coisa a ser feita, até que o paciente tenha acesso ao sistema de saúde, ao diagnóstico e aos novos medicamentos, e também sessões com a Universidade de Basel e o Swiss TPH, que eu não sei se é familiar para todos, mas é o centro de pesquisa, a unidade de pesquisa em medicina tropical e saúde global também. E após os três meses de estágio, executando o projeto e tendo essas sessões em conjunto, as sessões de quinta-feira, o programa termina com uma apresentação de pôster, que é o chamado Research Day, que é o último dia do... completa, né, sinaliza o fim do programa, que cada candidato apresenta o pôster do trabalho desenvolvido. Eu tive o prazer de, em 2015, quando eu conheci o Beto, né, Beto, foi direto lá na fonte, a gente se conheceu no Research Day, foi um ano que eu pude estar lá na Basileia bem nesse dia e participar desse evento final. E trazendo para vocês um pouquinho qual que é o objetivo, né, por que que uma empresa como a Novartis desenvolve, trouxe, o que que a Novartis quer por trás, por que a Novartis investiu para desenvolver esse programa de Next Generation Science, né. Então, como eu comentei no começo, esse programa faz parte da nossa área de saúde global e o objetivo do Next Generation Science é realmente contribuir dentro do nosso pilar de saúde global, que é o... a gente fala, né, em inglês, Return to Society, que é o pilar da companhia, de contribuir com a saúde global, tem essa parte também de desenvolver as capacidades locais. Então, vai desde o... a construir a capacidade, né, contribuir, né, do que já está sendo construído nos países, mas contribuir, trazer uma expertise específico que vem, né, também dos cientistas na indústria e das outras... os outros tópicos da indústria farmacêutica, trazer, contribuir com a capacidade científica dos participantes, com isso, contribuir com o aumento de volume, de qualidade de atividades de pesquisa e desenvolvimento, principalmente nas áreas de doenças negligenciadas, compartilhar, né, conhecimento, compartilhar dado, as questões de pesquisa, a infraestrutura. Então, esses três meses que o participante faz parte do programa, ele tem todo o acesso ao que a gente tem aqui na Novartis, né, um... ele fica como um... o estagiário como um membro da Novartis. Comunicar a reputação da área de saúde global da Novartis, tanto interna quanto externamente, né, internamente também isso é muito importante. E contribuir com a... através da acreditação também acadêmica com a Universidade de Basel, contribuir com a formação dos participantes. Quando a gente pensa o NDS em números, né, tá desde 2011, a primeira edição ocorreu em 2011 e veio para ficar, né, tá aqui até hoje o programa, já foram mais de 240 jovens cientistas e médicos residentes também podem aplicar, mais de 240 já participaram ao longo desses anos, de mais de 30 países diferentes, vinculado a mais de 80 instituições, metade dos participantes mulheres, e a idade média 29 anos, e a grande maioria aqui, 64% dos participantes até o momento, estavam durante, né, no momento da participação no programa, no doutorado. O programa, ele é tanto para... é para pós-graduandos, o programa é para pós-graduandos de maneira geral, então tanto mestrandos, doutorandos, pós-docs também pode aplicar, mas a grande maioria foram de alunos de... cursando doutorado. Essa fotinha que a gente tem aqui foi de um evento que a gente fez no Brasil para reunir os participantes das edições anteriores, esse evento ocorreu em 2019, em outubro, se eu não me engano, um pouquinho antes da gente parar tudo no mundo, né, alguns meses depois, e a gente tem a intenção de repetir, né, é muito legal trazer os participantes dos diferentes anos, como a gente já comentei antes, essa rede, né, o network que se forma entre os participantes que estão juntos durante esses três meses, é uma... é muito forte, né, mas também é muito interessante ampliar essa conexão para os participantes dos outros anos também. E aí é que fica a tarefa para a gente, né, de não... não... de continuar estimulando que isso aconteça. Agora, um pouquinho mais no operacional do como... como que é, como se inscreve. Então, o que que está incluído nesse estágio? É todo o treinamento, né, a infraestrutura de pesquisa que o candidato vai ficar, que o participante vai ficar, todo o treinamento envolvido, a acomodação, a viagem, visto-se quando necessário. Existe uma bolsa aqui, o Beto e a Larissa acho que vão saber falar melhor que eu, mas existe uma bolsa, não lembro o valor exato, mas é uma bolsa que ajuda a custear para se manter nesses três meses lá, e o seguro-saúde. Então, o participante tem todo o suporte, todo o acompanhamento durante esses três meses. O estágio acontece do 1º de junho até 31 de agosto. Como que faz para se registrar? Então, o registro no programa, para se candidatar a esse programa, é através de um link, que depois a gente vai deixar aqui no final, é o link que direciona para a página de carreiras da Novartis. Então, o NDS tem lá um numerozinho de uma posição, como se fosse uma posição, como outra, né, qualquer na empresa, e com isso o candidato submete todos os documentos necessários para a candidatura aqui, para já ser selecionado. E a gente pede que esses documentos sejam combinados sempre num único PDF. Então, um arquivo contendo todos os, a lista aqui de documentos necessário, que inclui um currículo, né, um currículo resumido, uma carta de recomendação, uma carta de apoio de algum membro da faculdade de vocês, uma carta de motivação, o que que você espera desse programa, o que que, qual que é a sua expectativa no programa, o que que você espera fazer quando voltar, né, com o que, de conhecimento que adquiriu também nesses três meses, qual que é a questão em pesquisa, qual que é a sua linha de pesquisa. Então, aqui sempre tem muita dúvida, é uma folha de Word, é um parágrafo, um texto, né, não é o projeto de doutorado, é um resumo de qual que é a linha de pesquisa, né, com o que você tem trabalhado, porque esse é muito importante na hora de fazer aquela, daquela busca, né, de encontrar um mentor na Novartis. Então, é a pergunta, a sua linha de pesquisa, bem resumida. O, a mesma coisa para o projeto, aqui quando eu falo o projeto atual de mestrado e doutorado, é um resumo, não é o projeto inteiro, né, mas um resumo de qual que é o seu trabalho atualmente e o histórico escolar. O histórico escolar pode ser o da pós-graduação, se já tiver algum, né, ou da graduação. O que a gente sugere, orienta, é traduzir, não precisa tradução juramentada, então faz, vocês mesmos fazendo uma tradução simples, manda o original em português e a tradução junto para ajudar o time que está fazendo a seleção, mas também sem grandes dificuldades aqui, um histórico simples. Junta tudo num PDF só para poder fazer o upload na página da Novartis. Quais são os requisitos? Então, é um estágio, até pela parte legal, né, o aluno tem, o candidato tem que estar atualmente matriculado num programa de mestrado, doutorado ou residência, se for o caso, tem que estar envolvido, né, numa equipe de pesquisa, na instituição de origem e atualmente matriculado. Já aconteceu também algumas dúvidas que a pessoa vai fazer a prova para o doutorado, por exemplo, está chegando na instituição. Durante a seleção e o estágio em si, é importante que, para que seja selecionado, tem que estar matriculado na instituição local. As linhas de pesquisa que, de maior interesse, porque são as linhas de pesquisas prioritárias para a gente na área de saúde global também, então é mais fácil a gente fazer aquele match para achar um mentor e também são as áreas que a gente foca para desenvolver e ajudar a fortalecer a capacidade científica nos países de interesse, né, nos países de low and middle income country, que são malária, dengue, criptosporidiose, eu tenho que falar sempre devagar aqui, leishmaniose, visceral, aqui a gente não pôs, mas a gente também tem linha de pesquisa em leishmaniose cutânea, então leishmaniose, ranceníase, anemia falciforme e doença de chagas, que é a área que eu trabalho diretamente hoje na Novartis. Então são as áreas de maior interesse e o candidato tem que se comunicar em inglês, né, todo o estágio é feito em inglês, então mandatório em inglês, isso aqui é avaliado durante as entrevistas também, não é um, não precisa de uma certificação, não tem exigência mínima de nenhum documento para isso, isso aqui é avaliado durante a entrevista, né, que o candidato consegue se comunicar bem em inglês e durante o processo todo, né, de seleção. E conhecimentos, né, bom conhecimento de organização e habilidade de trabalhar independente durante o estágio. O que eu vejo que conta muito no processo seletivo é a entrevista, então, assim, aqui a gente tem histórico escolar, né, mas conta muito a motivação do candidato, lembrando que o objetivo desse programa é fortalecer a capacidade científica nos países de origem, então a motivação do candidato com a carreira científica, com o que ele espera para o estágio, como que ele espera contribuir com a sociedade dele, isso tudo conta bastante na hora do processo seletivo, né. E a gente deixa aqui o link, depois a gente pode, tem um flyer, né, Marcela, Thaís, a gente pode, acho que vocês podem encaminhar junto aquele flyer que tem o código da, do estágio, da posição, que é a candidatura para o estágio, e o link da Novartis, para, de carreiras, para fazer a submissão. Qualquer dúvida, a gente depois pode discutir um pouquinho mais, mas acho que a Larissa e o Beto vai poder trazer exemplo mais prático para vocês. Caroline, muito obrigada pela apresentação, então a gente finaliza, assim, uma primeira etapa, uma primeira sessão, né, de abertura do nosso binar, e agora a gente vai começar com as experiências dos participantes anteriores, eu vou chamar aqui a Larissa, Larissa, seja muito bem-vinda, e eu gostaria aqui de falar para vocês que infelizmente a gente não vai conseguir ter a Larissa aqui daqui a pouco, né, assim, depois da sessão de perguntas e respostas, se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma dúvida, já pode colocar ali na sessão de PIR, e no início desse webinar a gente colocou um vídeo do YouTube, então já está aqui também no chat, se vocês quiserem olhar depois, e vou encaminhar também esse folder que a Carolina falou, tá, muito obrigada, Larissa, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada por me receberem. Bom, eu, meu nome é Larissa Vasconcelos, eu sou a doutoranda do Instituto Gonçalo Moniz, pela pós-graduação de Biotecnologia, em Saúde e Medicina Investigativa, e eu tive a oportunidade de fazer parte do Next Generation Scientist desse ano, ou seja, faz um pouquinho mais de um mês que eu retornei da Suíça, tive uma experiência fantástica. Antes de começar um pouquinho, só para mostrar para vocês como é que o histórico, como as coisas acontecem... Oi? Pode assumir o controle, controlar, por favor. Não aparece para mim essa opção, eu pensei que estava passando. Em cima, na barra de cima, vê se aparece controlar. Não, não aparece, não. Agora foi? Não. Não. Tá, eu vou passar para você, tá bom? Pronto. Bom, só para começar um pouquinho, falar um pouco do meu histórico mesmo, só para vocês terem uma noção de que eu nunca me imaginei chegar para trabalhar com pesquisa clínica, na verdade, tanto durante o início científico, que é o meu mestrado do Nafio Cruz, eu não tinha conhecimento nenhum de pesquisa clínica, eu trabalhava com validação de ferramentas sorológicas, e só foi quando eu cheguei do meu doutorado, você pode passar, com o projeto X de Chagas Bahia, que foi um projeto que está sendo liderado pelo meu orientador, o doutor Fred Santos, em parceria com a plataforma de pesquisa clínica, cujo objetivo é validar o uso da enxagas biomanguinhos para triagem sorológica da doença de enxagas crônica em Novo Horizonte, em Tramadal, aqui na Bahia, porque eu conheci realmente o que é a pesquisa clínica, com esse primeiro contato com a plataforma, foi que eu tive esse primeiro contatinho, e aí veio a curiosidade, e então me surgiu a oportunidade do programa. Pode passar, por favor? É engraçado, eu vou te mostrar só um pouquinho, tipo assim, da linha, já que eu fui nesse ano para conseguir resgatar essas datas, como a primeira vez que eu ouvi falar do programa foi em 3 de novembro de 2023, eu estava de férias, inclusive, viajando, e via divulgação, inclusive, da Caroline mesmo, que divulgou para o meu orientador e o meu orientador divulgou para a gente, eu conheci o programa. Eu inicialmente achava que eu não tinha nada a oferecer, que seria uma oportunidade incrível, mas que para mim não iria cair, mas eu decidi eu usar um pouquinho e me inscrevi, então dia 7 de novembro eu fiz a submissão da minha inscrição e para acreditar, para dizer para vocês que eu honestamente acreditava que eu não ia entrar, que eu não ia ser selecionada, eu estava tipo, eu fiz daquele tipo, não eu já tinha, mas vamos tentar. Até que eu recebi o primeiro e-mail para a primeira entrevista, do qual, assim que eu recebi o e-mail eu dei uma leve surtada, achando que era um sonho, fiz a primeira entrevista em 19 de dezembro de 2003, na qual eu achei que eu tinha estragado a minha oportunidade, eu estava muito nervosa, consegui conversar tranquilamente com os entrevistadores, mas muito, muito nervosa, e então logo depois eu estava muito animada, pensei que tinha perdido a oportunidade, aí passou-se um pouco mais de um mês, então você já imagina eu já estava bem desanimado, acreditando que não tinha passado, não tinha contado para muitas pessoas, e no dia 30 de janeiro de 2024, eu recebi então aprovação para a segunda etapa, que seria a segunda entrevista, a entrevista científica, visto que nessa primeira entrevista foi uma entrevista mais para o objetivo de conhecer, me conhecer, de conhecer a quem eles estão entrevistando, sobre o que eu trabalhava, ouvir um pouquinho do meu histórico, e aí veio a segunda entrevista, que já foi mais científica. para a segunda então foram me propostos dois projetos, no meu caso, mas para cada pessoa diferente, e nessa segunda entrevista, em 13 de fevereiro, foi quando eu tive a oportunidade de conversar com os membros das equipes dos dois projetos, a gente teve uma discussão muito legal, que eu acho que se que o STM ia ter durado uma hora, duas horas até, para vocês terem noção, e depois disso, eu sou um pouco esquecida, ainda meio que sem querer botar muita fé, porque eu acredito que se a gente estava ainda muito desconfiada, apesar de eu basicamente já desconfiada, foi quando 1º de março eu recebi a aprovação final para entrar para o programa, falando que o Fio aceita, eu surtei, acordei toda a minha família de manhã cedo, devido ao fuso horário de lá, então foi assim, foi algo incrível, eu naquela época não acreditava que eu tinha passado, e aí então começou a minha preparação para ir para a Suíça. E pode passar, por favor? Bom, e uma vez que eu cheguei na Suíça foi o início de um sonho, honestamente, nenhuma expectativa que eu poderia ter tido antes de chegar lá, realmente representou a vivência que eu tive, aqui eu mostro uma foto, por exemplo, perto do bairro onde eu fiquei instalada, junto com meus outros colegas, a foto principal do Main Gate, da Novartis, eu lembro que a gente, quando a gente chegou pela primeira vez, foi toda aquela sensação de um sonho, pode passar, por favor? Vou passar, eu vou fazer esse videozinho rapidinho, só porque acho que é uma coisa bem marcante, acho que todo mundo que já foi, e para aqueles que no futuro forem, vão ficar bem registrados, que é o principal forma de transporte, que é o Trumly, ou Trum, que é uma espécie de bondinho que roda a cidade inteira, e eu acho que é uma das coisas bem marcantes de qualquer pessoa que vai, eu trouxe só porque ainda sinto falta desse Trumly, pode passar. Aqui eu mostro um pouquinho da corte, desse ano, de 2024, onde fomos 18 pessoas, de outros estagiários, de 11 nacionalidades diferentes, esse ano foi um pouco único, então fomos 4 brasileiros, contando comigo, que defiou o Cruz, dois da USP, e um da UFMG. Contemos também nessas fotos dos nossos maravilhosos mentores, que foram aqueles que, bom, como a Caroline falou, aqueles que estão desde o início até o final do nosso lado, são os mentores do corte, do programa, são eles que vão estar todas as quintas-feiras com vocês, cada quinta-feira diferente, tem propostas diferentes, é eles que vão te ajudar muito com a questão de aprendizagem, de você. É difícil explicar, mas são eles que vão te dar todo um treinamento que te ajuda muito. Hoje em dia mesmo, eu estou muito agradecida, principalmente a minha mentora em específica do Core Team, a Kiko Keller, que eu acho que foi uma grande influência para mim, hoje em dia, para eu ter essa confiança ou para ter a coragem de estar aqui diante de vocês, eu devo muito a eles. Pode passar, por favor? Eu também tenho meus mentores científicos, aqui eu trago o Philip Bless, a Andrea dos Soires e o Michael Kangas, que foram eles que me aceitaram para me mentorar pelos três meses. Foi incrível a vivencia com eles, o Philip Bless, ele é um gerente de projeto, um... essa é a terminologia em português. A Andrea dos Soires era uma study lead, seria uma pesquisadora principal, e o Michael Kangas, ele trabalhou muito com a parte de colaborações entre Novartis e outras empresas. E foi por meio deles que eu conheci realmente o que era a pesquisa clínica. O que eu conhecia antes era uma gotinha, assim, de água no mar. depois de que eu fui exposta a tudo que a Novartis tinha me oferecer, eu falei, meu Deus, eu acho que eram coisas que eu nunca tinha tido noção. Ao mesmo tempo, eles me apresentaram pessoas incríveis, como a Marina Pontelo, que é da Novartis Brasil, que trabalha atualmente com a doença de Chagas, que é o meu foco. O Sereni Vassa, que é da Novartis, ele é um grande especialista em tratamento para a doença de Chagas, e entre outras mil, várias pessoas na qual eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer e de conversar. Pode passar um pouquinho? A partir disso, então, eu fui exposta a diversas situações que para mim foram bem diferentes, lembrando todas elas falando um idioma diferente, que era o inglês, na qual eu não tinha tanta confiança, mas que eu fui aprendendo aos poucos. Aqui na primeira foto foi a primeira apresentação que eu fiz, que foi apresentando do meu projeto, que foi me designado lá na Novartis, em seguida, uma apresentação que todo mundo passa, que essa é uma das sessões semanais, que cada pessoa ficou com o tema, e em seguida, a foto do pôster do Research Day, minha foto com o meu pôster, que foi o resultado do todo o trabalho de três meses que eu tive lá, e eu acho que a cada apresentação eu era uma pessoa diferente, na qual eu fui evoluindo e muito. Pode passar? E, claro, além do ganho educacional e profissional, eu tive essas grandes amizades que eu fiz durante meus três meses, essas são as pessoas que eu convivi mais, e na quais hoje eu nunca pensei que eu teria que conhecer tanta gente de tantos países diferentes, e que até hoje a gente tem nosso grupo do WhatsApp, a gente conversa bastante, principalmente, eu tive um vínculo muito forte com os brasileiros, estive, inclusive, em São Paulo recentemente, onde eu revi alguns, e é uma experiência única, eu acho que nenhuma expectativa que você vá ter realmente vai bater com a realidade que você vai encontrar lá. Então, quem tiver, quem tiver interesse, eu super recomendo que vocês se inscrevam, é uma oportunidade que realmente é de formação que eu acho única e que hoje eu sou uma pessoa diferente da que eu fui. Então, muito obrigada para te passar. Muito obrigada. Larissa, muito obrigada, eu acho que foi bem esclarecedor, com bastante emoção. A Larissa, ela tem quatro minutinhos, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta direcionada, porque ela vai precisar sair, mas logo em seguida a gente tem também uma outra palestra do Roberto, que foi participante da edição de 2014. Então, se por acaso alguém tem agora alguma dúvida, se quiser enviar, se não, eu agradeço muitíssimo a sua presença e qualquer coisa também, a gente está aqui, a RFPC também está aqui para poder intermediar e também outras dúvidas que vierem dessa nossa parceria e dessas experiências. Bom, então, sendo assim, obrigada, viu Larissa? Ok, mandaram uma mensagem aqui no chat, rapidinho. Ah, Perguntou sobre o meu Instagram, eu antes de sair, eu vou deixar aqui meus contatos, caso alguém queira entrar em contato comigo, para conversar um pouquinho mais e muito obrigada. Certo. Bom, lembrando que esse evento está sendo gravado, futuramente a gente vai disponibilizar tanto o vídeo quanto todos esses documentos que estão sendo citados aqui, o link do YouTube, o folder e vou enviar para todos os inscritos aqui presentes. Bom, então, agora eu chamo Roberto Ferreira, participante do NDS 2014, ele é de IAC e também é professor. Roberto, muito obrigada pela sua presença, você vai subir a sua apresentação? Vou subir. fique à vontade. Só confirma para mim depois se foi, por favor. Certo. Foi? Foi. Então, pessoal, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Roberto Ferreira, como foi dito. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de ter sido lembrado, depois de 10 anos de participar do NDS. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, como que foi. Hoje, atualmente, eu sou pós-doutorando aqui na Fiocruz, na pós-graduação de Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz e estou associado a dois laboratórios, o Viteb e o Lagab. E também sou professor na Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então, como que começou, né? Pediram para eu contar para vocês como que aconteceu. Eu vou contar realmente como tudo aconteceu e como tudo foi, de fato, transformador. A palavra que a Larissa usou foi muito engraçada e que ela falou, o que ela quis dizer, mais ou menos, foi que ela entrou uma pessoa e saiu outra. E no vídeo que eu gravei para o NGS, eu falava justamente isso, depois do... Tem um vídeo final que eles fazem com a gente e a frase que eu usava era essa, que o Roberto que entrou era diferente do Roberto que tinha saído. E, de fato, é um processo bastante transformador. Acredito que, com a fala dela e com a minha, vocês vão acabar vendo que, realmente, o processo pode ser bastante edificante e bom para a nossa carreira. E tudo começou nesse processo de submissão da inscrição que a Carol já falou para vocês anteriormente. Quem recebeu foi o doutor Wynn. Então, ele era o chefe do laboratório na época e aí ele mandou amplamente para todos os integrantes do laboratório a possibilidade de se inscrever, né? Nesse programa. Assim como está tendo aqui hoje, a gente está falando sobre essa possibilidade e tudo mais. Antigamente, a gente não tinha. Eu acho que até a Larissa mesmo não teve esse tipo de atuação do programa, uma coisa mais direcionada para dentro da Fiocruz como está tendo agora, o que é um grande benefício para a gente que está dentro da instituição. E aí o Wynn mandou para a gente esse e-mail e eu falei com a minha orientadora na época, a doutora Marina Vagabi. Eu estava terminando o meu mestrado e iniciando o doutorado e aí a gente topou fazer como a Larissa mostrou essa grande loucura que é correr atrás de documentos, escrever tudo, em tempo, porque a gente viu também que já estava na época de ser encerrado e tinha que ter carta, tinha que ter o resumo. Todos esses documentos que a Carol falou, histórico, que às vezes a gente não tem junto com a gente, ainda mais que eu estava terminando o doutorado, terminando o mestrado, então foi tudo meio que corrido, mas muito confiante de que aquilo ali iria acontecer, mas eu não fazia ideia de como isso ia se dar. diferente da Larissa, que a gente está agora, depois da pandemia, a gente se desenvolveu, a gente está aqui falando pela câmera por uma videochamada, a minha entrevista foi por um telefone igual a esse daí e eu lembro como se fosse hoje nesse quarto onde eu estou aqui. Eles me ligando e aí eles pediram um número de telefone fixo, não podia ser celular porque naquela época a gente tinha problemas de sinal e se fosse celular provavelmente eles não iam conseguir falar comigo e aí eles me ligaram através desse telefone de fio e eu muito nervoso dentro desse quarto que eu estou falando aqui com vocês, agora eu estou super relax, mas na época eu estava muito, muito nervoso porque eu nunca tinha falado com outra pessoa em outro idioma, a não ser nas aulas de inglês que a gente faz no curso e aí eu falei alô e eles falaram alô, é o Roberto? Eu falei, é, sou eu e tal e eles me perguntaram e fizeram uma pergunta simples que eu nem acreditei e aí eu desliguei o telefone estou contando uns spoilers aqui que a Carol não sabia acho que ninguém do programa sabe eu vou contar algumas coisas que aconteceram e ele me perguntou assim como é que está a temperatura aí no Brasil? E aí eu falei, cara eu não estou entendendo nada do que ele está falando eu desliguei eu falei, meu Deus como é que o meu inglês não está funcionando porque como que o cara numa entrevista de né, de emprego de trabalho estava me perguntando como é que está a temperatura e nisso ele me liga de novo eu, ah, a ligação caiu muito nervoso e aí eles falaram como é que está a temperatura porque o Brasil é quente né e eu não acreditava que a entrevista ia ser assim e a primeira entrevista ela é assim nessa pegada uma pegada mais leve para conhecer para vocês conhecerem o programa eles conhecerem vocês então eu esperava que eu ia falar do meu projeto que eu trabalhava com o Dança de Chagas né e não foi nada disso na verdade no finalzinho teve essa memória do projeto que eu fazia o que eu tinha interesse de fazer mas basicamente o início ele foi totalmente livre para se conhecer de fato e aí quebra o gelo né você acaba entendendo que aquilo ali é um ambiente tranquilo que você consegue seguir e aí terminei a primeira entrevista muito sem saber o que tinha dado porque eu não estava esperando aquilo eu estava esperando uma coisa já tinha textinho já pronto de projeto e nada disso foi usado foi uma coisa bem tranquila de fato e aí eu fui para a segunda entrevista que foi a entrevista já com o mentor lá da Novartis que foi o que me ajudou no laboratório ficou comigo durante todo o processo os três meses lá dentro do laboratório para entender a linha de pesquisa que ele fazia eu estava conversando até com a Carol há pouco que a coordenação que ela tem hoje de doença de Chagas foi criada há pouco tempo então naquele momento que eu fui em 2015 não tinha esse olhar ainda tão direcionado para a doença de Chagas e o que eu fico feliz de olhar hoje em dia essa progressão de em dez anos a gente ter conseguido botar a doença de Chagas dentro dessas grandes indústrias farmacêuticas que a gente precisa desse suporte e aí a gente recebeu a aprovação essa foto é realmente desse dia a gente já estava lá fazendo experimento no laboratório e chegou esse e-mail para a gente dizendo que a gente tinha conseguido fazer com que eu chegasse até a Novartis em Basel isso tudo foi um grande susto porque a gente quer ao mesmo tempo mas a gente não sabe que quando esse negócio vem de três meses fora do Brasil a primeira viagem para fora eu nunca tinha ido para fora então tudo isso de fato foi bastante transformador em um amadurecimento e quando eu falar de amadurecimento aqui vai ser sempre amadurecimento da forma mais ampla possível amadurecimento profissional amadurecimento pessoal como ser humano então eu falo que esse programa de fato ele é bastante transformador porque ele muda todas essas caixinhas que a gente tem dentro da gente elas são alteradas positivamente pelo programa e aí não diferente de uma grande confusão eles marcaram a minha ida para o dia eu chegava lá dia 31 tinha toda uma coisa organizada só que eu muito feliz queria fazer uma despedida com a minha família e aí marquei no sábado essa despedida porque como eu ia viajar no domingo tá aqui domingo eu chegava lá não me liguei que eu tava num fuso horário diferente que eu tava em outro continente enfim acabei não percebendo nada disso e meu voo na verdade era no sábado no dia da minha festa e eu tava comprando as coisas pra minha festa quando essa minha amiga que Paula que aí a gente fez uma amizade ela é brasileira eram uns dois brasileiros ela falou Beto, tô indo pro aeroporto achei que ela tava brincando falei, ah Paula para de bobeira como assim? indo pro aeroporto? ela não vai logo porque tá engarrafado eu tava dentro do supermercado gente comprando as coisas pra minha despedida e aí eu não consegui fazer minha despedida com os meus pais com a minha família com os amigos eu simplesmente fui pra casa correndo joguei tudo pra dentro da mala encontrei a Paula no aeroporto e consegui chegar à Basel então assim foram algumas coisas engraçadas as histórias que aconteceram que aconteceram nesse processo justamente porque eu acho que a imaturidade da época fazia com que eu tivesse esses comportamentos engraçados mas são histórias que eu acho que fazem parte desse processo que a gente vive no programa e aí no primeiro dia que eu cheguei lá eu encontrei essas pessoas e se a gente for olhar todas elas assim a gente identifica que elas são de continentes totalmente diferentes dos nossos e culturalmente isso me chamou muita atenção não por gostar apenas de cultura mas existe não sei se existe essa palavra uma multiculturalidade dentro do programa que é claro aí a gente vê pessoas da África pessoas da Ásia eu tinha uma amiga da Rússia então assim a gente tem muita cultura dentro desse programa e de cara assim quando eu olhei eu falei meu Deus como que a gente vai sobreviver né porque cada um tem uma perspectiva o que é certo pra um é errado pra outro e foi assim um grande aprendizado com todas essas pessoas todas elas tiveram um papel bastante importante na minha permanência no programa porque na primeira semana foi uma semana bastante de insegurança ao mesmo tempo de nervosismo de você estar num lugar sozinho e nunca ter ficado sozinho sabe nunca estar longe desse trecho né que era da minha casa pra Fiocruz então num ambiente totalmente diferenciado e isso vai trazendo pra gente essa transformação que eu falo pra vocês durante todo esse que eu vou falar pra vocês durante toda essa apresentação então esse sou eu ali bem novinho no início do programa e esse era o grupo que a gente tinha de pessoas muito incríveis cada um com uma formação diferente e eu acho que isso também é outra graça de dentro do programa e aí a gente vê os diferentes tons de pele as diferentes etnias isso tudo traz um ganho pra gente como ser humano muito especial e como cientista também porque são várias visões diferentes que a gente tem e aí como foi dito aqui várias vezes a gente tinha essas sessões às quintas que eram bastante exaustivas no sentido de trabalho porque a gente iniciava às nove e terminava às cinco às vezes sete a gente almoçava trabalhando ali fazendo tá vendo aqui tem umas comidinhas aqui a gente tinha tinha uns quitutes pra gente pegar bem aqui nessa nessa região é legal revisitar essas fotos agora depois de dez anos que você vai lembrando do programa e aí o que que era estimulado aqui muita coisa trabalho em grupo então você tem você não tem como não trabalhar em grupo ali você aprende a trabalhar em grupo você aprende a trabalhar entender a opinião do outro porque aquela pessoa ela tá falando daquela perspectiva daquele país e eu sou de outro país então o que funciona no Brasil não funciona lá e aí a gente tinha que fazer diferentes anotações apresentações aqui era uma uma mesa de discussão e aí cada cada semana toda quinta-feira né a gente se encontrava e cada semana era um assunto diferente que a gente discutia era sobre saúde pública sobre clinical trials a Carol já deu alguns tópicos que a gente discutia naquele momento é a arquitetura do lugar é uma coisa que vale a pena olhar pelo menos na internet para conhecer é um 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 campus muito bonito assim e vistoso assim se você parar para pensar essa era uma sala que a gente tinha de trabalho a visão de cima né então a gente estava aqui nos pôsteres olhando os pôsteres para fazer é porque tudo era muito crítico então você também era estimulada a pensar e criticar é de forma né positiva todos tudo que você via pela frente então esse estímulo também é muito bom porque acaba aguçando ainda mais esse olhar de pesquisador dentro da gente e aí o que que a gente fazia basicamente nessas quintas-feiras eles treinavam a gente e a gente talvez não percebesse enquanto estava sendo treinado mas depois você percebia que você estava liderando grupos que você estava trabalhando em grupo que você desenvolvia a sua habilidade de tomada de decisão porque você chegava num momento ali que você tinha que decidir se você ia escolher A ou B não tinha como ficar no meio do caminho a comunicação era uma coisa também bastante interessante porque a gente fala outra língua e quando eu fui para lá o meu inglês era aquele inglês de curso então ainda tinha a limitação da linguagem e o direcionamento de carreira também que eles fazem esse movimento para entender qual lugar dentro da pesquisa que você gostaria de se encaixar então acho que são todos esses os pontos mais importantes que a gente consegue desenvolver nessas quintas-feiras principalmente a gente vai fazendo encontros durante a semana mas em grupos menores a Ana da Rússia o Randolph do o Randolph de Camarões da África e eu fizemos um grupo e aí a gente numa dessas sessões de quintas-feiras nós comandamos a sessão para falar do sistema de saúde de cada país então cada país tem uma estrutura diferente e a gente não conhece a estrutura do país do outro e aí eu tive que explicar o nosso querido SUS para eles e aí a gente discutia como que isso se mantém como que a gente consegue fazer funcionar esse sistema e eles explicavam o deles como que funcionava o que tinha que fazer e outro processo que a gente tem aí a gente tem a mentoria nessa parte específica do programa e a gente tem a mentoria no laboratório que eu conheci esse espanhol muito legal que é o José Carbalhido uma pessoa muito acessível eles gostam muito de se comunicar desenhando processos ou em quadros e aí toda reunião que eu saía com ele eu tinha uma foto do que ele tinha desenhado que ele tinha me explicado dentro daquela perspectiva que a gente estava trabalhando e aí na nossa conversa prévia eles perguntaram o que eu queria aprender e apesar de ser de uma pós-graduação naquela época em biologia celular e molecular meu mestrado tinha sido muito biologia molecular pouco celular e aí eu vi nessa experiência a possibilidade de imersão na biologia celular então lá eles me treinaram para cultivo de células periféricas do sangue algumas técnicas como citrometria de fluxo sorting Elisa eu já fazia aqui no Brasil mas a gente também fez lá então tinha outras colegas que trabalhavam comigo nesse processo aí eu trouxe algumas memórias aqui porque eu vivo de memórias e eles me deram esse cartãozinho não sei se está aparecendo para vocês mas atrás tem os dizeres e aí eles começaram dizendo que nós formamos uma família dentro do laboratório e a Camila era minha mãe a Laila era minha irmã e aí o José acabou sendo o meu avô e aí eles deixaram uma cartinha super bonitinha para mim e me deram esse presente que eu uso até hoje que eu deixo aqui até hoje que é uma uma vaquinha de porcelana que eu quase paguei taxa de embarcação quando eu cheguei aqui no Brasil quase fui taxado porque é uma vaquinha de porcelana que é um pouco cara e eles me deram não sabia quando eu recebia achei bonito porque era um símbolo lá do país mas guardo todas essas lembranças comigo aqui e aí a gente conseguiu desenvolver muita coisa no laboratório a gente a gente tem facilidades quando vai para lá para fora e é legal a gente observar como que aqui no Brasil a gente consegue fazer pesquisa de qualidade com confiança com resultados incríveis em outra perspectiva lá você pede na segunda reagente chega na quarta e a gente conseguiu chegar a bastantes resultados aqui a gente tem algumas questões com entregas que a gente não sabe normalmente mas ainda assim a gente consegue desenvolver pesquisa de qualidade e essa reflexão ficou muito forte comigo nesse momento que eu estava vivendo isso porque como que a gente consegue se manter dentro desses ambientes mais adversos que a gente tem aqui então foi uma mudança de pensamento perspectiva valorizando ainda mais a pesquisa que a gente faz aqui no país e aí no final do programa a gente tem que fazer uma apresentação dos nossos resultados e eu apresentei aí foi quando eu conheci a Carol que ela mencionou para vocês que no Research Day a gente faz uma apresentação dos principais resultados metodologia que a gente utilizou e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Carol e desde então a gente mantém um contato bastante próximo uma outra possibilidade que eu tive foi de levar o meu material umas lâminas que eu tinha de fazer esse transporte do Brasil para lá para utilizar como dados para minha tese então a gente analisou um perfil inflamatório no baço e no coração de animais infectados pelo Tepanossoma Cruze que era a perspectiva do meu trabalho e aí eu reservei eu não sei se eu tenho tempo ainda mas se eu tiver eu vou continuar falando um pouco das amizades que a gente faz pode sim posso? tá então eu aqui sou eu e a Paula que virou uma amiga que está morando perto da minha casa hoje a gente vai até marcar um encontrinho não baseado nesse momento aqui mas a gente já estava se falando para se encontrar aqui sou eu e a Paula pela primeira vez vendo a neve então foi um momento lá nos Alpes Suíços um momento bastante interessante porque nos finais de semana a gente estava livre para fazer viagens em grupo conhecer outros países ao redor então a gente conseguiu fazer uma rede de amizade muito próxima não só com as pessoas do Brasil como a Paula mas as pessoas do México da Malásia até a Cavita aqui que quando eu voltei para o meu doutorado sanduíche na Holanda em 2017 eu encontrei com ela a gente fez questão de se encontrar no país onde ela estava morando para a gente trocar uma ideia saber da vida do um do outro então assim essa rede eu nunca imaginei que eu ia ter uma amiga da Malásia entendeu e a gente se fala até hoje ela sabe o dia do meu aniversário e aí ela me manda mensagem no meu aniversário a gente vai trocando mensagens isso ficou sabe desde 2015 então tem 10 anos que essa história vem acontecendo às vezes a gente só se manda Feliz Natal entendeu a gente atualiza aí em 2017 ela estava começando um namoro e ela me manda mensagem que agora ela está noiva então assim de fato a parte afetiva do programa é uma coisa também que fica bastante permanente sabe na nossa na nossa existência e segue com a gente durante todos esses anos a gente fazia também foi a primeira vez que eu corri na minha vida tinha lá uma possibilidade de se inscrever numa maratona eu falei não gente não vou não quando a gente viu estava o grupo praticamente inteiro participando dessa dessa maratona na cidade então assim aqui também tem o Randolph o Randolph ele foi um amigo muito próximo porque a gente morava no mesmo no mesmo na mesma habitação assim então a gente estava no mesmo lugar então a gente dividia almoço janta e aí a gente foi ficando amigo e aí ele foi pra lá noivo e essa camisa que eu estou vestindo aqui é uma camisa dele que ele me deu lá em 2015 e aí quando estava finalizando o programa ele me deu essa blusa e eu dei pra eles a minha havaiana eu tinha um par de havaianas que eu usava dentro de casa e ele gostava de havaianas ele não tinha havaianas então a gente trocou eu dei as minhas havaianas pra ele e ele me deu essa blusa que eu guardo comigo até hoje e só pra mostrar pra vocês como que a parte de convívio e de troca de amizades aí ele ficou casou me mandou eu não consegui achar o convite do casamento dele mas ele me convidou mas eu estava finalizando o doutorado então eu não consegui ir mas eu queria até mostrar pra vocês porque é um convite de casamento africano então tem toda a imagem a cultura do tchau beijo minha avó entrou aqui pra se despedir e aí ele foi um amigo muito próximo então só pra mostrar pra vocês como essas amizades que cruzam continentes elas de fato permanecem no programa uma amiga que eu falei pra vocês a Paula até adiantei anteriormente ela é do Inca aqui do Rio de Janeiro então a nossa amizade ela de fato permaneceu de forma muito natural a gente está aqui apesar de instituições diferentes a gente está aqui um do lado do outro no Rio de Janeiro a gente tem uma rede desde 2015 nesse grupo que é o grupo do programa com todos os integrantes e ali a gente fica sabendo de quem está trabalhando onde quem teve o filho então a gente consegue ali acompanhar um ou outro está até um pouco adormecido depois da pandemia mas antes era muito mais próximo a gente criou uma rede das pessoas do Rio de Janeiro então temos a Paloma a Paula a Aline e eu que somos os quatro do Rio de Janeiro que já foram para o programa a Aline virou uma parceira de trabalho onde a gente colabora hoje a gente orienta junto alunos de pós-graduação então através dessa que a gente nunca imaginava lá em 2015 eu estava aluno de pós-graduação e hoje eu oriento com uma das alúminas do programa graças ao programa porque talvez eu e a Aline nem se cruzarem apesar de ela ser da Fiocruz a gente talvez nem tivesse essa interação com o outro e a gente vem cada vez mais tentando desenvolver trabalhos juntos e aí eu pensando aqui agora que a Larissa entrou e mais outros três alúminas desse ano talvez a gente Carol montar essa rede de alúminas do Brasil pelo menos porque agora a gente está com cada vez mais tem alguns outros de São Paulo que a gente teve oportunidade de conhecer em 2009 como a Carol mostrou para vocês na foto na apresentação dela mas seria talvez legal porque a gente consegue articular cada vez mais nossas atividades e a gente tem convergências então pode ser que a gente consiga interações para colaboração e aí essas são as certificações que a gente recebe e gosto muito desse certificado e guardo com muito carinho esse aqui é o certificado do programa esse aqui é o certificado de horas da universidade que alguns programas de pós-graduação aqui da Fiocruz eles podem validar esses créditos então foram 642 horas a gente conseguiria dependendo do programa a abertura para conseguir validar algumas horas como disciplina aí isso depende muito de cada programa dentro da Fiocruz então é basicamente isso esse foi o meu grupo de 2015 no qual tenho muito orgulho de ter participado foi uma experiência incrível acho que deu para ver na minha apresentação e na apresentação da Larissa como esse processo ele é de fato transformador e enriquece muito a nossa carreira tanto no sentido crítico quanto também no sentido de conexões de possibilidades todas as pessoas ficam bastante impressionadas quando eu falo desse programa e isso acho que conta também para o nosso caminhar dentro da pesquisa então fica o convite para vocês aí eu acho que a gente não tem absolutamente nada a perder a gente só tem a ganhar submetendo as inscrições para esse programa e tentar a vaga e fazer parte disso tudo e eu acredito que dez anos depois eles mantêm a mesma estrutura mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem algumas modificações que foram necessárias com o aprendizado durante todos esses anos mas vocês viram que as fotos são as mesmas a mesma foto que Larissa mostrou do grupo dela é a foto que a gente tem então acho que o DNA do NDS ele continua até hoje a Kiko era a fellow junto comigo lá nesse 2015 e hoje ela é a investigadora principal envolvida nesse programa então ela vem carregando com ela toda essa carga de aprendizado que ela teve então fica o meu agradecimento pela oportunidade e se tiverem alguma tiverem perguntas eu estou aqui aberto para responder obrigado Roberto muito obrigada foi realmente enriquecedor essa sua fala eu vou pedir para a Caroline poder abrir a câmera também infelizmente a Larissa não está aqui Thais também se puder abrir a câmera até o momento a gente só teve uma pergunta mas assim para vocês que estão aqui se vocês quiserem fazer uma pergunta ainda na seção aqui P&R em cima na barra superior do Teams vocês podem enviar a pergunta tá bom mas no momento aqui para a Caroline deixa eu só eu achei eu coloquei eu coloquei aqui no chat para o pessoal ver o vídeo do seu ano não faz isso não que o meu inglês naquela época era muito macarrônico eu não sei olha para a Caroline Rodrigues Pereira da plataforma de pesquisa da Fiocruz sei que existem as preferências de áreas já mencionadas mas quem trabalha ou tem projeto na área de gestão da qualidade é possível participar do NDS É possível que nem eu comentei essas áreas são áreas preferenciais no intuito de fortalecer quando o candidato volta quando o participante volta principalmente as áreas em doenças negligenciadas que a gente trabalha e que é onde a gente procura contribuir mais mas não é exclusivo outras áreas terapêuticas também podem escrever e a área de qualidade vinculada a projetos quando acho que a dica que eu dou é no momento do processo seletivo como que você linka porque que você quer desenvolver o seu conhecimento na área de qualidade qual que é a sua perspectiva quando voltar né porque aí na volta você vai trabalhar com essas áreas com áreas correlacionadas e contribuir com o avanço nesse sentido então super encorajo a se inscrever também ótimo bom aparentemente não tem nenhuma pergunta mas de novo nós vamos enviar para todos né o link do vídeo é o folder e todas as informações aqui então qualquer dúvida vocês fiquem à vontade Thaís quer falar eu acho que tem uma perguntinha aqui ó da Lince sobre o histórico escolar né o histórico pode se tiver no doutorado já tem as disciplinas tem o histórico pode ser o histórico do doutorado se está no começo do mestrado no começo do doutorado ainda sem o histórico pode ser a da graduação se tiver o histórico do doutorado pode ser e lembrando que pode mandar isso eu estou respondendo para vocês baseado em dúvidas desses anos todos né que são dúvidas recorrentes podem mandar o original em português até porque a Kiko né Beto uma parte que a gente não contou uma responsável pelo programa fala português ela é minha mãe a mãe dela é brasileira mas assim toda documentação tem que ser em inglês então recomenda se colocar faz uma tradução não precisa pagar para fazer fazer uma tradução juramentada põe o original e faça uma tradução do seu histórico e anexe junto o documento tem perguntas aqui ó poderia informar seu contato por favor e inscrições quando que iniciam as inscrições eu até coloquei aqui que já iniciaram já estão abertas por isso que correu né Marcela é para deixar registrado aqui gente então vamos correr de 1º de outubro até 31 né Caroline então a gente está nesse processo aqui isso bom mais alguém quer fazer alguma pergunta deixa eu ver que acho que tem mais alguma tem valor da bolsa e se ela pode se sobrepor com outra bolsa olha o valor da bolsa eu não vou saber falar você lembra Beto mais ou menos eu não sei eu sei que o valor que a gente recebe e poucos euros a gente é porque a gente no todo eles dão o quarto então você tem um quarto dentro de uma um grande espaço lá que tem outros quartos não tem sala de convivência é como se fossem estúdios mas a gente não tem cozinha cozinha compartilhada então é legal porque você consegue conhecer as outras pessoas e ir fazendo trocas ali né acho que é essa a intenção na verdade de colocar a gente ali agregado em grupos né e aí eles dão também um plano de saúde que também é um valor bastante alto mas eles cobrem e também dão dinheiro pra gente viver ali com as nossas despesas né porque é um país caro então assim não passa necessidade isso eu posso garantir pra vocês e vocês viram que a gente ainda fez algumas viagens então se você se programar e conseguir aí vai de cada um né tem gente que prefere conhecer culturalmente tem outras pessoas que preferem ficar ali no low profile então cada um segue de uma forma mas o dinheiro você não passa a necessidade não você consegue viver bem com o valor que dão é um objetivo dessa bolsa é pra ajudar a se manter nesse período é se manter justamente mas fora o apoio com a com hospedagem etc tem outras duas perguntas aqui olha complementando essa pergunta rapidinho Marcelo antes da gente passar pra próxima a questão de se pode se tem algum problema como é que era de ter uma outra bolsa né isso se pode não tem problema sobrepor pode porque por exemplo você tem uma bolsa aqui CNPq não tem problema nenhum não tem relação nenhuma essa aqui é pra esse estágio exclusivo de três meses não tem nenhuma interferência só o programa né Carol daí o aluno acho que vai ter que consultar o programa da pós-graduação que ele está vincolado do lado de cá do lado de vocês não teria correto do lado novato sem problema mas sempre alinhado localmente né pra esses três meses um ponto que o Beto trouxe que eu lembro de outros exemplos uma da África também uma vez tem inclusive a oportunidade de alavancar alguma coisa do seu próprio mestrado e doutorado né porque esse projeto que vai ser desenhado junto ele é planejado junto depois que o aluno é selecionado que o é desenhado junto então até inclusive ajudar a alavancar alguma coisa do próprio doutorado e mestrado que a pessoa está cursando aqui no Brasil né é uma possibilidade tem uma pergunta aqui se precisa ser estritamente aluno da Fiocruz não precisa né o programa ele é aberto ele é divulgado publicamente podem ver aqui pelo Google é publicamente focado para países de baixa e média renda o Brasil é um dos países que todo ano tem pelo menos um ou dois esse ano estavam em quatro brasileiros lá mas o que a gente tem é uma parceria com a Fiocruz dentre outros projetos né e uma das coisas que a gente conversou que a gente acordou é de priorizar algumas vagas para aluno da Fiocruz né então é aberto é pública divulgação mas tem esse olhar para a Fiocruz como parte da parceria que a gente tem inclusive a equipe vai poder participar né o pessoal da plataforma vai poder recomendar para a gente né também entre os candidatos pré-selecionados no programa a gente vai trabalhar junto aqui em várias mãos bom tem aqui uma precisa ter inglês avançado não porque quando eu fui eu eu ia fui com inglês de curso né então você acha que com inglês de curso você fala a língua do lugar e você chega quando você chega foi até uma coisa engraçada vou aproveitar esse momento e falar eu sou muito falante então eu falo muito e aí na entrevista eu falava muito quando eu cheguei lá eu fiquei muito tímido porque os africanos eles falam o inglês perfeito os mexicanos eles também tinham o inglês perfeito eu me sentia um inglês meio tentando ali ser e não conseguia entendeu e aí na primeira semana eles me chamaram para uma reunião e perguntaram o que que estava acontecendo comigo e aí eu falei nada e eles falaram não eles falaram tá acontecendo sim porque não é o Roberto que a gente contratou o Roberto que a gente contratou não é esse que está aqui aí eu falei posso ser sincero eles por favor eu falei eu estou me sentindo mal porque todo mundo aqui tem o inglês muito perfeito e o meu inglês na época era o inglês de iniciante ali aí eles falaram assim esse é um dos motivos de você estar aqui também você vai melhorar o seu inglês nesses três meses eles falaram fala o que tiver que falar e aí depois dali eu me soltei eu só queria falar então se eu tivesse que conjugar errado eu conjugava mas eu falava entendeu então assim com o inglês básico você consegue chegar lá e o melhor né você acaba melhorando o seu inglês porque você vai viver ali 24 horas com a galera em inglês então não tem problema ter o inglês básico no início inglês para se comunicar né Beto que nem você conseguiu fazer entrevista você tem que conseguir se comunicar é o que o Beto falou não preocupa com o inglês bonito eu tenho um exemplo parecido nada a ver com o Novartis mas é muito parecido com a experiência de vocês Beto eu fui selecionada com bolsa de lá também para fazer um curso de imersão em Cold Spring Harbor quando eu estava no doutorado foi a mesma história assim eu fui com chegou lá eu falei putz Dinamarca o pessoal do mundo inteiro com o inglês perfeito e o meu ali tentando você destrava e o meu tentando e errando mas aí você fica com aquela síndrome do impostor né o que eu estou fazendo aqui porque é que me selecionaram né mas assim você não entende muito não se bloqueiem por causa disso é o mínimo de comunicação e isso a entrevista seleciona né se não conseguir falar na entrevista realmente não vai acompanhar nada ali mas não importa não é questão do inglês bonito ou fluente é se comunicar Certo tem uma aqui da Gisele Duarte do LabClean e DFA e Inifio Cruz qual a frequência de oferta do programa? É uma vez por ano desde 2011 acontece todo ano tiveram dois anos aí que foi diferente por causa da pandemia mas agora já voltou ao normal presencial uma vez por ano sempre as inscrições entre 1 e 31 de outubro teve um ano que foi em novembro entre outubro e novembro e o programa sempre de junho julho e agosto de junho e agosto tem uma aqui que é perguntando somente alunos de doutorado podem participar no caso já foi falado mas a gente pode falar aqui novamente sobre pode falar Carolina de pós-graduação pode falar eu me inscrevi na verdade estava terminando o mestrado mas eu já tinha passado no doutorado e aí eu me inscrevi como mestrando porque eu estava terminando o mestrado e aí no meio do processo seletivo eu virei doutorando então mestrado e doutorado eu não sei se pós-doc está pegando está pegando? na minha época não tinha é mais difícil essa é uma pergunta de todo ano também o foco é mais no mestrado e doutorado por causa daquela questão até legal de ser um aluno um jovem pesquisador vinculado a uma instituição eu lembro que é muito essa questão em torno do visto mas não tem uma proibição mas eu diria que a chance maior para o mestrando e doutorando mas o pós-doc também não tem um então aqui na na Fiocruz a gente é vinculado a uma pós e a gente está no setor de estágios então eu acho que talvez para a Fiocruz da forma que a gente faz não são acho que todos os pós-docs pelo menos deveriam estar vinculados a uma pós e aí estando vinculado a uma pós eu acho que essa questão burocrática que a Carol levantou é porque para a nossa instituição é diferente pois é a gente consegue eu acho sim eu tentaria entendeu porque é aquilo o não já temos e aí na entrevista explicar olha a minha pós eu estou na pós-graduação tem toda a documentação de estar matriculado num programa de estar matriculado justamente eu acho que a Larissa trouxe muito forte essa questão na hora de inscrever que ela até assim não se desencoraje às vezes por um ponto ou outro que nem ela comentou eu achei que eu não teria chance e foi a selecionada do Brasil também então vai achando que tem chance ninguém escreve se encoraja no caso de pós-doutorandos tem uma pergunta aqui da Thaís Medeiros no caso tem que ser escrito estar aluno sempre tem que estar matriculado em uma instituição tá agora nossos minutinhos finais aqui sete minutinhos finais o Fábio Rocha Formiga o foco do trabalho do aluno na Suíça deve ser essencialmente pesquisa clínica ou pode ser experimental laboratorial pode ser experimental acho que foi até o seu exemplo né Beto é o meu foi experimental então quem trabalha com clínica tem uma pegada muito interessante de clínica porque eles fazem isso com bastante maestria né mas a parte de bancada também é bastante desenvolvida e é legal que você é legal a estratégia que eu adotei foi fazer coisas que eu não fazia no Brasil e levar o material que eu tinha para poder eu perguntei se eu podia levar eles falaram que sim e aí eu pedi esse transporte das minhas amostras para lá e aí elas foram e a gente conseguiu fazer bem no último minutinho assim essas marcações e aí foi também utilizando uma técnica que a gente já faz no Brasil mas lá eles tinham um robô para fazer tudo então você aprende também essas novas tecnologias no parque tecnológico que eles têm isso é legal né Beto porque alcança o intercâmbio que é exatamente você consegue trazer para o seu laboratório uma expertise uma visão que agrega ao grupo né e eu até gostaria de pegar um gancho porque assim a rede Fiocruz pesquisa clínica o nosso objetivo de fato é fortalecer a pesquisa clínica na Fiocruz mas com essa parceria inclusive assim o nosso foco hoje é Fiocruz também pelo que o Roberto falou a gente está criando um espaço aqui para que a gente consiga dar voz e visibilidade a esses alunos da Fiocruz fortalecer a nossa instituição como um todo então assim por isso que o nosso foco principal desse webinar foi para os alunos de pós-graduação da Fiocruz mas a gente divulgou amplamente então todos bem-vindos de qualquer forma todas as vagas para o mundo inteiro como a própria Carolina também trouxe aqui bom a coisa aqui Camila Neto agradeceu muito bom sou do INI Fiocruz faço mestrado vou me escrever foi esclarecedor esse papo que bom né então tem um acriano indo para a Suíça está dizendo aqui e acho que por último tinha uma pergunta aqui no PIR a parte da pesquisa é feita completamente em Brasil ou a parte do país de origem é tudo lá ou aqui também aí vai depender do projeto né esses três meses são feitos lá mas que nem o próprio exemplo do Beto que ele levou a amostra dele daqui para lá então depende muito do projeto o projeto geralmente do NDS é um projeto mais curto que possa ser executado nesses três meses né então via de regra lá durante os três meses mas não não exclusivamente né tudo vai depender do projeto não sei Beto você tem complementar alguma coisa na verdade o meu o meu projeto lá não encerrou comigo outra pessoa depois chegou e dentro da Novart mesmo e continuou justamente porque eu não tinha a questão da doença de Chagas ainda muito forte na Novart naquele momento mas eu acho que hoje por exemplo eu conseguiria levar as minhas perguntas daqui para desenvolver lá e é legal porque você tem um aporte tecnológico que você consegue explorar nesses três meses as pessoas falam ah só três meses mas é sabe aquela coisa três meses em um ano é um ano em três meses porque é muito intenso de fato então você fica ali imerso naquele nesse programa né fazendo as atividades de lá então de fato dá para fazer bastante coisa e eu fiz por fora assim eu falei posso levar pode aí a gente viu como é que fazia para levar e chegou até lá e a gente conseguiu trazer também de volta e eu usei na minha tese então vale a pena também ainda que você fique com um projeto de lá interno para fazer atividades lá se você tiver alguma pergunta que você queira responder por exemplo eu tinha análise de bioinformática para fazer de um experimento no meu doutorado de sanduíche e aí fiquei em contato com eles em 2017 eu já estava perguntando tem como analisar por aí lembra Carol acho que foi até através de você então assim eu já tinha saído do programa mas eu estava tentando usufruir do contato que ficou e a gente vem até hoje né Carol tem uma molécula aí vamos ver se tem a molécula a gente continua né a gente continua bom mais alguém tem alguma dúvida se quiser levantar a mão a gente até abre o microfone a gente tem três minutinhos finais se não também gostaria de saber se Roberto ou Carolina ou Thaís quiserem falar alguma coisa aqui para a gente poder finalizar mas acho que foi bem enriquecedor agradeço imensamente essa troca essa oportunidade né eu acho que é o início de uma grande parceria e cada vez mais a gente quer isso quer trazer para para a Fiocruz para a instituição para a gente poder fortalecer né e dar voz e visibilidade para os pesquisadores para os alunos né então para os profissionais de uma forma geral então eu abro aí para Thaís Roberto e Carolina para fazer a despedida bom eu posso começar queria só agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês também e divulgando a NGS na Fiocruz como vocês já falaram dessa parceria que a gente entre outras atividades a NGS é uma das que a gente acha que contribui e que a gente quer priorizar a Fiocruz aqui no Brasil nesse sentido e qualquer dúvida deixei meu contato ali também podem entrar em contato direto e boa sorte para aqueles que vão se inscrever posso ir? pode ir vai Thaís então vamos obrigada Caroline por apresentar o programa eu acho que facilita muito quando a gente tem a oportunidade de conhecer de uma outra perspectiva que não seja só visitando o edital e a você Beto por encorajar eu acho que isso ajuda muito a romper barreiras ali que a gente mesmo vai criando na candidatura então o seu relato eu tenho certeza que para todos aqui foi foi encorajador tá? Agradeço então aos dois e a Marcela também por viabilizar que esse momento acontecesse porque acho que são momentos únicos e bom pelas minhas experiências em programas de pós-graduação muitas das vezes a gente não tem uma oportunidade assim de conhecer editais e programas de treinamento então obrigada viu Marcelo vou ser breve eu acho que a palavra que fica é essa que a Thais acabou de usar de oportunidade quando eu fiz há 10 anos atrás ninguém conhecia a gente não tinha muita informação sobre o programa a Carol falou que a Novart quer priorizar a Fiocruz então a chance da gente conseguir uma vaga lá é só vocês submeterem então acho que tem que ficar com essa ideia da oportunidade o não é aquilo a gente já tem a gente tem que ir atrás do sim o processo ele deixa a gente inseguro às vezes mas dentro disso que eu falei para vocês ao mesmo tempo peguem forças porque a gente é brasileira e a gente consegue chegar nos lugares que a gente almeja estar então assim peguem essa oportunidade e se inscrevam e qualquer coisa que precisar compartilhem também a gente tem até o dia 30 é isso a gente tem até o dia 30 de outubro então compartilha essa oportunidade e de fato acho que é uma grande oportunidade nós vamos aqui permitir a câmera de todos então fiquem à vontade quem quiser abrir a câmera para poder tirar uma bonita foto de registro desse momento e assim agradecendo também a participação paciência terminamos aqui três e meia em ponto tá então fica à vontade pontualidade suíça já preparando todos que quiserem fiquem à vontade também quem não quiser não tem problema só para a gente poder realmente registrar esse momento deixa eu colocar aqui eu vou colocar todo mundo sentado numa cadeirinha aqui para a gente poder ficar aparecendo aqui eita ficou na floresta calma gente era para ser na cadeira só um minutinho enquanto o pessoal está habilitando os microfones continuam desligados só um minutinho que travou aqui dai você está aí ah consegui gente apareceu para vocês sentado na cadeirinha ainda não né está todo mundo na floresta ainda né tá vamos tirar a foto dai você consegue alterar para a cadeira porque eu estou conseguindo eu só estou conseguindo vou tirar aqui então sorriam muito obrigada viu pela participação paciência e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente que a gente tenta esclarecer as dúvidas na medida do possível até mais tchau 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 galera tchau 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 tchau